Depois de um estudo de mercado, os empresários Rondinelli, Gabriela e João Messias perceberam a carência de mineiros no segmento de embalagens e produtos para a festa. E assim, não tiveram dúvida, investiram na cidade criando a loja Império das Embalagens, empresa que tem cumprido sua meta, oferecer à população local tudo o que se refere ao segmento. A gente tenta cada vez estar aumentando, tanto embalagens nessa parte descartáveis, quanto os artigos para a festa, decoração infantil, produtos para confeitaria, panificadora, aí a gente já trouxe também produtos para lanchonete, sorveteria também. Então a gente tentou pegar o máximo que a gente conseguiu. E sempre que tem alguém procurando alguma coisa que encaixe, a gente está trazendo para estar atendendo a cidade também.